Coçada, preparando aqui o proteinadinho aqui pra levar pro pisejo lá do rendamento, ó Já botei as misturas aqui dentro, tá faltando sal branco Deixa eu jogar sal branco aqui Na hora aí, ó Tem um vídeo aí no canal aí Da formulação Se não tiver visto o vídeo, deixa nos comentários aí que eu vou mandar Agora tá faltando botar só o farelo de milho O farelo de milho A soja eu já coloquei, já botei o núcleo Olha a soja Seguir aquela soja lá, a soja gorda Sem extrair o óleo Tá aí também, tô usando dela agora Beleza? Daqui a pouco nós vamos lá no rendamento lá, levar um sal lá pros pisejos lá E mostrar isso lá pra vocês lá, beleza? Fica no vídeo Coçada, beleza? Aí galera, tamo aqui no rendamentinho aqui, ó Vim olhar o pisejado Olha aí como é que o bicho tá bonito Tudo na sombra, descansando Buchinho cheio, trouxe um proteinadinho ali pra eles E olha aí, ó O resto tá ali, tem um pouco lá Capinha aí como é que tá? Tá sementeando, galera, ó Capinha já tá meio alto, sementeando Mas tem muito trem pra boi comer aí, tá? Duas repartição, ali ó Tá tudo aberto Mas vou ter que... Vou vir uma hora de cavalo e vou fechar eles num pasto E deixar um descansando Tô deixando dar uma batida pra dar uma baixada Pode ver que tá até tombando um pouco o capim Mas aí depois vão tá... Trabalhando ele nos dois pastos O problema aqui é cocheiro também, galera Cocheiro não tem Cocheiro nenhuma Tem só dois coxinhos debaixo do barracão lá Depois vou tentar filmar lá pra vocês verem Aí... Tá dificultando esse aí também Depois vou ter que fazer algum... Alguma gambiarra aí Pra botar sal pra eles Porque o sal tem ureia Não pode tá moer não Esse bezerro aqui tá começando a dar umas verruguinhas Vacilei e era pra eu ter... Botado araminho de cobre na orelha dele E o gadinho tá bonito, galera Bem bonito mesmo Tô gostando de ver esse... Desenvolvimento deles Aqui... Uns 30 dias nós vamos tá levando lá no curral lá Vamos pesar eles Olha aí Desverminamos, fizemos vitamina Olha aí O gado tá sossegado Barriguinha cheia E tão bonito Aí nós vamos levar no curral lá Vamos pesar eles pra ver Qual que vai ser o ganho de peso Ver se vai valer a pena aí Pagar passo pro garrote O que vocês acham? Acho que vale a pena? Eu acho que vale sim, galera Tô gostando de ver o desenvolvimento E também... Tava precisando fazer isso Pra desocupar meu passo lá Meu passo tá bem fraco E... Já já tá cortando as águas Aí... Eu fazendo esse processo aí Que eu tô alugando aqui Uns 60 dias Meu passo vai dar uma melhorada Dar uma ribada lá pra... Segurar a ribada na entrada da seca Vamos ver aqui o outro lotinho de gado aqui Olha aí Pode ver que o capim tomou bastante Já tava meio alto Meio passado Mas é isso aí Isso aí não pode tá... Escorrendo muito não Pasto Pasto tá difícil Esse aqui é mais arisco Mas tá aí, tá desenvolvendo O bichão aí como é que tá gordo Chega até com a bundinha redonda Desarradinha cruzada Tem um ali, galera Tem um ali que... Até mostrei vídeo dele Faz nove meses... Nove... Nove meses de compra Tentar chegar próximo dele Ver se ele vai deixar Mas ele é minha arisco Nove meses de compra Comprei ele Paguei R$2,500 Na época Uma faixa aí de R$7,00 Acredito Deu... E agora Nove meses depois Já deu R$410,00 Faltou R$10,00 pra R$14,00 Então pra vocês verem E um gado que foi judiado Não foi um gado bem tratado não Ficou sempre num pasto meio fraco Pegou a seca Comprei no início da seca Pegou a seca todinha E as águas É aquele preto lá Não vai dar de ver não Então no caso Deu... Com sete arroba Em nove meses Já tá com 420 kg Tem que fazer as contas aí Com as arroba que ele cresceu Mas pra vocês verem Nove meses É... Esse aqui ó Tá escuro aqui Não vai dar pra ver não Com nove meses aí Um bezerro aí de sete arroba Num pasto ruim Já cair pra... E pra 420 kg Já dá pra entrar no semi-confinamento aí E fazer a finalização dele aí Com 60 dias Já dá pra tratar Esse preto aqui ó Depois eu vou deixar uma foto dele Do dia da compra É tudo parceiro dele também ó Esse aqui eu não... É porque eu não reparei No dia da pesagem Mas é tudo parceiro dele também Pagado R$2,500 Na época Há nove meses atrás Então é aí Também que já tá Já dá pra tratar Já dá pra finalizar eles aí No semi-confinamento Tá vendo? O trem desembola rápido Então os trens... Mesmo sendo cruzado É... Tem uns Que vai embora Mais ligeiro E tem uns parceiros dele também Ficou pra trás Teve uns que não foi bem não Mas por isso que eu falo Sempre tem uns gado aí Que é mais... Mais acelerado Sai gado até com 12 meses De compra galera Após a compra Com 12 meses Já dá pra matar um... Um... Um boi no figurino Fazendo um semi-confinamento aí 60 dias 90 dias Dá pra terminar De boa É... Tudo vai do cuidado Beleza? Vou passar ali Vou mostrar o coxinho de sal E é isso aí Coxinho de sal Proteinadinho Que nós faz Olha aí Vindo no coxo Já tava sem sal já Trouxe 40 quilos aí Agora Cobertinho aí Evita de moer um pouco Aí tá ajudando Olha o resto lá Tem uns que me arisco Não vai chegar não Olha os outros Vindo lá Então tá aí galera Olha o pastão aí Como é que tá bom Tá rotadinha Crescendo E aí Puxo tá graúdo Esses aí vão entrar no... Eu achei que eu vou confinar eles galera Estão bem graudinhos Eu ia comprar 18 boi 18 garrote mago Pra confinar Aí eu vou... Tô achando que eu vou confinar Esses aí mesmo Já deram uma média boa Daqui 60 dias Já dá pra entrar no trato Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo